Música Que tipo de material utilizam para a panha do marisco? O lancinho de mariscar isto a pé. O garfo. Que tipo de lixos é que se pode encontrar na lagoa? São lâmpadas, plásticos, toda a espécie de lixo. Quais as causas para a formação de espuma em alguns sítios na lagoa? A água a bater ganha temperatura. Não são águas paradas. E aquela espuma que se vê na lagoa é... Ou pode a maré estar a encher e foi o encontro das águas. Ou seja, a água que estava dentro da lagoa que estava quente e vem a água fria do mar. Isso provoca espuma. Ou pode, por exemplo, estar vento e a lagoa fazer aquela ondulação que na nossa linguagem a gente chama malhoca. E aí provoca essa tal espuma. Que peixes e mariscos é que se podem apanhar na lagoa? Douradas, robalo, tainha, linguados, solhas, em certas alturas do ano temos solhas, pregados, polvos, polvo, choco. Em questão de vivaldes, ou seja, vivaldes é tudo o que é de casca. Temos a ameja reala, temos a ameja nipónica, o pé de burros tem ostras e a lagoa também tinha muitos cavalos marinhos. Sentem ou notam que há uma diminuição de mariscos caranguejos, porquê? Antigamente a lagoa não era tão comercializada como é hoje. As pessoas utilizavam mais a lagoa em termos de consumo próprio. Ou seja, eu ia à lagoa apanhava marisco para eu comer, tu ia-se à lagoa apanhavas marisco para tu comeres, entendes o que eu estou a falar? E não havia tanto comércio, sabes? E através de um muito comércio, através da poluição, através de grande exploração, a lagoa está numa grande diminuição das espécies. E há pessoas que não utilizam estes gadanhos com a medida certa e apanham tudo, grande e pequeno. E se tu apanhares marisco pequeno, esse marisco pequeno já não vai dar outras amejas, entendes? Se eu apanhar uma ameja pequenina, ela não cresce ao pronto de se reproduzir, entendes? Nós até trouxemos só para vocês verem que isto é para devolver à lagoa. Se nós apanharmos deste tamanho, em pouco tempo fica extinto, não existe. Acaba por não haver. Portanto, este é o tamanho ideal que se deve apanhar. Ora, o tamanho de uma para a outra. Não tenho comparação possível. Esta já está adulta e esta mesma é uma jovem ainda. Portanto, o que é que a Rosa acabou de contar? Se apanham a pequena, se o ansino não tiver a medida, nesta aqui, cai e não fica. Esta já fica. Já não há qualquer problema. Já se reproduz. E esta ameja, ao desovar, numa desova, pode dar seis mil. O fato de não entrar água na lagoa pode causar a morte e desaparecimento do marisco? Ia morrer muita, muita, muita espécie, porque as águas aqueciam. Ou seja, a lagoa precisa do mar para fazer as marés. A que se deve o facto de haver lodo na lagoa? Então, a lagoa tem lodes porquê? Porque tem dois rios, que é o rio Real e o rio Arnoia. E tem alguns afluentes, que não são rios, mas são riveiros. E quando chove muito, vai tudo pelo rio Abaixo, não é? Quais os materiais que utilizam no dia a dia e que podem poluir a lagoa? Aqueles vetores que se utilizam. Quais os tipos de armadilhas que montam para a apanha do marisco e peixe? Os tipos de armadilhas a gente chama-lhe galrichos. Que tipo de influência podemos verificar na diminuição do marisco com a poluição da lagoa? Por exemplo, uma coisa que agora há com fartura, poder ou não haver, ficar em dias de extinção. Que tipo de aves é que são avistadas a maior número na lagoa? Os flamingos rosa. Temos o colhereiro, o guarda-rios, que está em dias de extinção. A garça cinzenta, temos a garça real, temos corvos marinhos, mas o corvo marinho vem só à lagoa a comer. Chegaram a vir também gansos patolas. Os gansos patolas? Chegaram a vir gansos patolas que vinham da Berlenga, de propósito ali se alimentarem. Que outro tipo de animais é que são avistados em maior frequência na lagoa? O famoso pato real, neste momento é o animal que se vê mais, ou seja, é o animal que se reproduz mais na lagoa e que existe mais, é o pato real. E temos os maçaricos também. Que tipo de plantas aquáticas é que existem na lagoa? As algas. As algas que existem na lagoa são apanhadas para tratamento e uso culinário? As do mar há muitas espécies de algas que dão para produtos de beleza, dão para dietas, dão para muita coisa, para medicina, mas na lagoa não. O que se pode fazer para melhorar a qualidade da água? É não poluir. O que devemos fazer para proteger a nossa lagoa? Por exemplo, nesta altura, aconselha-se a que ela seja dragada, porque a lagoa está a morrer. Aquelas intervenções não deviam de ser feitas. Ou seja, aquilo que está a fazer, ou seja, porque é que a lagoa se para do mar? Porque eles ao mexerem na terra, o mar vem e desperta com ela toda cá para dentro. Estás a entender? Portanto, todas aquelas intervenções, o que se podia fazer para melhorar era começar do início. Ou seja, das bocas dos rios. Que é lá que está a maior podridão, é lá que está a maior poruição. Estás a entender? Era começar de lá até então... Mas eles estão a fazer ao contrário. E um dia a lagoa pode fechar e a gente depois pode, para abri-la, ser um problema. Ou seja, ela pode fechar, por exemplo, no verão, que era aquilo que eu estava a focar há pouco tempo, atrás. E isso pode provocar um impacto ambiental muito grande. E isso pode provocar um impacto ambiental muito grande. E isso pode provocar um impacto ambiental muito grande. Não sou um aqui no que tem não evitarlings porque você está no vários. Não sei se fazendo. Não sei se fazer. Não sei se ter muito tempo em algum lugar. Legenda por Sônia Ruberti